Mataram no mar Um amigo meu, isso foi quase agora Senti que algo ruim tava acontecendo lá fora Olhei pela janela, uma estrela brilhou mais forte Sabia que esse não era um sinal de sorte Telefonema foi, tu atende, eu preciso falar Já era tarde, o olho arde, eu me pego a chorar Onde é que eu tava, que eu não tava lá Corte a minha carne, livre a dele, faça algo pra mudar Deus mataram um amigo meu, e ele tava errado Disse o que não devia, deveu, então foi cobrado De vida fã, leve o dinheiro, leve tudo Devolva uma vida e devolva a voz do meu coração mudo Mudei meu modo de enxergar a vida, o mundo Mandei meu mal ficar aprisionado lá no fundo Porque se até meu bem já pensa em matar alguém Meu mal porém já teria matado sem dó Porque mataram um amigo meu, e eu até nem sei Quem tem mais culpa, quem matou ou eu que não salvei Ou o sistema sujo que dá arma pro neguinho Da miséria e transforma em sangue a água e o vinho Transforma em saudade uma amizade sem perdão Me sinto fraco, perna bêbada, me joga ao chão Vive em si, me rendi, ali caí em depressão A vida ao viver de brincando de lego Se cansa que esmolda sem coração Malditos minutos, tão tenso, tão frio Governo escroto, tão mal, tão vil Plantaram ódio no coração do Brasil Agora colheram corpo sem vida, boiando num rio A gente dorme achando que tá tudo bem Que a morte é uma amiga distante Que promete e nunca vem Se o inferno existe mesmo, conheço e é aqui A maldade borbulha e o demônio se orgulha Vi quando mataram um amigo meu Que meu coração tentou parar como se quisesse que fosse eu Meu sentimento cai sobre o papel Como a tentativa de que o vento encaminhe ao céu E essa moda de querer ser mais, querer ter mais Faz com que a gente se torne tão menos do que fomos lá atrás Lembro que ele me olhou triste, não percebi Uma conversa poderia ter te segurado aqui E ficam fotos e fica o arrependimento, mano Machista demais pra ter te dito que te amo Olha por mim, porque eu tô precisando E quando chega a minha hora Me chama pro rolê que eu digo vamos Um bilhete de adeus em letras garrafais Uma caixa vazia de comprimidos letais Finalmente ele encontrou a paz Assassinado pela sociedade que cobrou demais Mataram um amigo meu 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal